De onde eles tiram essa base? A partir de quantos por cento nós podemos falar que o país já está seguro? Vacinamos X por cento. E o que você acha dessa situação aí? Primeiro, um abraço para todo mundo aí, para o Kim, para todo mundo do MBL. Mas o Brasil é uma Ferrari para vacinar, para pôr a vacina no braço das pessoas. O que deixa a gente muito triste, quer dizer assim, desesperado, é que esses laboratórios começaram a pensar a vacina lá e começaram a mexer com os ratinhos no laboratório. Depois eles fizeram o primeiro teste humano ali pelo mês de maio. Aí quando foi em junho, julho, começou a fase 2 e a fase 3. Em agosto eles vieram para o Brasil porque eles queriam pôr a vacina na mão do Brasil. Não é porque nós somos bonzinhos, não. É porque eles falaram, pô, eu coloco na mão do Brasil, o Brasil vacina com uma velocidade tão grande, porque a rede está pronta. Os Estados Unidos estão botando militar, soldado, cabo, fazendo uma operação, porque eles não têm a rede de vacinação para uma vacinação em massa como essa. E nós fazemos isso com muita propriedade. E o Brasil não quis comprar em agosto. Se tivesse comprado em agosto, quando eles ofereceram, provavelmente em novembro, dezembro, a gente já estaria arrancando e a gente teria as vacinas, a gente teria chegando pelo menos no primeiro terço. Qual que é o primeiro terço? Dá duas doses para todo mundo de 60 anos para cima. 84% de quem está internando em hospital tem mais de 60. Se a gente tivesse feito isso e faria isso com uma facilidade muito grande na mão do SUS, a gente já não estaria falando de colapso, a gente já não estaria falando de lockdown, a gente estaria falando agora vamos descer para os demais. E a gente conseguiria cumprir esse desejo aí do mundo de vacinar todo mundo antes de julho. Como essas encomendas ficaram para depois, eles acabaram de assinar agora com a Moderna, com a Pfizer, perdão, com a Johnson, ninguém tem isso na prateleira para entregar, o cara faz uma encomenda. Então a gente vai receber volume de vacina expressivo a partir de julho. A gente vai acelerar rápido isso daí, porque é igual um carro, nós estamos sem gasolina, estamos andando na banguela devagarinho, com o pessoal empurrando na subida. Agora, quando você botar a gasolina, nós vamos andar rápido, porque a gente já tem isso. Pena é que perdeu o timing, né? Perdeu a melhor oportunidade da vida, que era fechar a compra em agosto do ano passado. Isso para a economia vai ser um... A conta é assim, absurda desse atraso. Fora a conta de vidas que tem aí. Então o Brasil vai devagar em... O que ele recebe de vacina? Você vê que o SUS entrega essas vacinas no dia seguinte, passa dois, três dias, o cara fala, acabou. Por quê? Porque conseguimos, a gente tem equipe de saúde da família, agente comunitário, médico, enfermeiro, dentista, tudo na ponta, 43 mil equipes, fundo de vale, vacinar Yanomami, Pataxó, favela de São Paulo, Brasilândia, tudo, Rocinha, Complexo do Alemão, a gente entra em tudo. Então é a pena, rapaz, a pena sim. O desastre que a gente está experimentando é de não ter comprado. Agora vai correr a paz do Brasil. Nós só temos hoje a vacina do Butantan e assim mesmo com a capacidade máxima do Butantan entregando. Nós não temos uma segunda ainda. Agora que vai entrar, acho que o primeiro pode ser a Fiocruz. Vamos ver, vamos ver, mas é lastimável. O Paulo Guedes, ele falou agora no dia 17 de março, deveríamos estar comprando vacina desde a época do Mandetta. No primeiro dia, o Mandetta, o ex-ministro da Saúde, saiu com 5 bilhões no bolso. E desde aquela época que deveríamos estar comprando, não é mesmo? O dinheiro estava lá. Então, segundo o Paulo Guedes, o dinheiro estava lá. O que aconteceu então, Mandetta? Cara, eu olhei isso daí e falei, meu Deus do céu, porque o que eu acho mais grave disso aí é que o Paulo Guedes é o cara que tem que apresentar os números para ter credibilidade. O investidor fala, como é que é o ministro da Economia do Brasil? Ele fala a verdade, ele apresenta os números verdadeiros. Essa daí, ela é tão ridícula, ela é tão mentirosa, que o primeiro teste humano foi de maio. Eles me impediram de trabalhar em abril. Não tinha nenhuma proposta de venda de vacina naquela época. Agora, na hora que teve, ele não comprou. Imagina ele com o dinheiro na mão, sendo responsável pelo impacto na economia. E ele sabe que a saída era pela vacina. A humanidade, a vida inteira, vírus, a gente enfrentou com vacina. Foi assim com polio, com varíola, com cachumba, com sarampo, coqueluche, sempre vacina. Bactéria com antibiótico, verme com vermífago. E vírus, a gente sempre enfrentou com vacina, busca da vacina. E era o caminho mais rápido, porque eles iam pegar a experiência da vacina da gripe, iam colocar esse vírus e iam ver. Se funcionasse, não teve uma curva enorme de criação, porque já tem um saber acumulado muito grande. Então, naquela época, eu já falava, naquelas minhas entrevistas, a saída vai ser com a vacina. Assim que tiver a vacina, nós vamos sair do outro lado. Mas eles fizeram um cálculo errado, esses malucos. Eles acharam que, enquanto eles ficassem ali divertindo o povo, com aquela história de cloroquina, aquelas coisas, eles caíram numa teoria muito fajuta, que eu falava que ela não existia, que eles falavam de efeito rebanho por contaminação. Então, aquela história de isolamento vertical, deixa todo jovem pegar, aglomera todo mundo, quem tiver que morrer, morre, e aí a gente fica livre. Eles acreditaram naquilo, porque ela faz o platô, depois ela começa a fazer a queda da primeira onda. e não se prepararam para a segunda. Então, eles apostaram no antivacina, achando que iria ter uma imunidade de rebanho, porque eles pararam de fazer o inquérito. O inquérito é quando você pega o sangue de 2 mil, 3 mil pessoas e fala, quanto de anticorpo que tem aí? Ah, tem anticorpo de X% da população. A gente precisa ter 75% da população com anticorpo para fazer esse efeito de bloqueio por anticorpo. Eu vi o último inquérito de São Paulo, da cidade de São Paulo, feito em janeiro desse ano, 14,5% da população tinha anticorpo. Quer dizer, 86, não, 85,5% da população não tem anticorpo. E é suscetível a pegar a doença. Quer dizer, aquela teoria para lá de furada, e eles embarcaram naquilo, fizeram uma narrativa tosca, burra. Aí o nome que você queira dar, eu acho que o nome mais correto é perverso, é perversão. Quando você sabe que você está fazendo uma coisa errada, mas você continua bancando a consequência, é o perverso. Então, eles fizeram essa lógica perversa, imaginando que haveria algum efeito. Para a gente fazer 75% da nossa população, você vai ter que ter mais ou menos 180 milhões de brasileiros, tendo tomado duas doses. Você precisa de 360 milhões de doses, ter uma perda de 10%, você precisa de 400 milhões de doses, numa velocidade rápida para fazer isso. Qual é o risco de fazer isso devagar, igual está fazendo? Qual é o risco de ter uma epidemia tão grande? Todos os organismos dos brasileiros estão entrando em contato com esse vírus, e a possibilidade do vírus mudar, dele dar uma alterada na genética dele, pela pressão que existe, ele mudar e falar assim, putz, agora o vírus é resistente à vacina. Você já imaginou se sair uma cepa no Brasil resistente às vacinas e fazer os Estados Unidos voltar para a estaca zero, fazer a Inglaterra voltar para a estaca zero, Israel voltar para a estaca zero? Eu acho que o Bolsonaro vai ser levado daqui para a AIA, direto, assim, vou ao Charter, porque ele deve rezar agora, porque isso é uma loteria biológica que ninguém sabe para onde que isso vai parar. Então, esse erro custa hoje toda a paralisia da economia do senhor Paulo Guedes, custa, vamos chegar a 300 mil mortes nessa semana, são 3 mil mortes aí praticamente por dia, 2.500, 2.800, uma hora bate uma coisa. Esses números, a gente vai ficando anestesiado, mas 300 mil mortes são, sei lá, mil aviões de 300 pessoas que caíram dentro do Brasil em um ano, aí você pode fazer a conta que você quiser. O Exército Brasileiro tem 260 mil homens, nós já queimamos o Exército Brasileiro inteirinho e estamos chamando reservista. E assim por diante vai. É uma coisa tão brutal que eu ouvi a fala do Kim em plenário hoje. o plenário querendo discutir a merenda escolar, peraí, cara, o que nós vamos fazer? Agora ele está jogando, cada hora a culpa é de alguém. Agora, essa semana, ele ganha tempo falando que ele tem um ministro novo aí, que um mais um no Brasil às vezes dá zero e às vezes vai dar menos dois, só da matemática aí. Eu não sei o que vem aí, não. Mas é isso, é uma sucessão de erros. Erros não, de decisões tomadas politicamente, somente com viés político, e que dá nesse número absurdo que está aí. Obrigado. 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 Obrigado.